William Tartelli, o artilheiro da notícia. William Tartelli, o artilheiro da notícia é um professor, tem E principalmente o disco de denúncia, né? Então, durante o patrulhamento tático móvel, um deles nós conseguimos abordar e com ele vem encontrado uma quantidade de maconha, ok? Sabedores que o mesmo, juntamente com outro cidadão que foi preso posteriormente, nós sabemos que eles frequentam o comércio de entorpecentes aí, ok? Então, juntamente aí com a nossa equipe aí, o sargento Rezende e o soldado Nogueira, juntamente com o CPU, o treino de Sivaldo, e durante as buscas, fomos três lugares diferentes e durante a casa do indivíduo que foi encontrado, foi encontrado aproximadamente umas quase 500 gramas de maconha, balanço de precisão, alguns pinos aqui para alojar cocaína, ok? E posteriormente nós fomos na casa do outro cidadão aí que, após a denúncia, sabíamos que ele esconderia droga no mato. Foi localizado aí aproximadamente uns 30 pinos de cocaína, outros vazios, dentro da casa dele realmente lá, ok? E dinheiro, materiais para o bumbum e uma faca aqui, constatando com requícios de maconha. E com esse objetivo, trouxemos aqui para a delegacia, que já é passado para a autoridade de plantão, e será passada a situação para ele, esse flagrante do tráfico de drogas. A gente tem observado durante o acompanhamento com vocês aí, os trabalhos policiais referentes ao tráfico de drogas, os indivíduos têm mudado os modos operantes deles aí de esconder a droga, de armazenar e até mesmo aí tentar de alguma forma atrapalhar o serviço da Polícia Militar. A Polícia Militar está preparada, né? Com certeza, nós estamos treinando para isso mesmo, né? Eles tentam fazer o deles e nós fazemos o nosso. Um detalhe, nós estamos aqui para proteger a sociedade. Esse é o mal que circula no mundo inteiro, nosso Brasil e nossa cidade. Infelizmente aqui, nós não estamos deixando fazer, né? Mas infelizmente, muita droga, muitas pessoas aí, só quem tem esse problema com droga, sabe o que faz. Infelizmente, é o mal do mundo, é o principal crime que tem aqui, que é a mãe de todos os crimes, né? Mas a Polícia Militar está aí, está indo para combater diariamente aí, ok? E a gente pede mais uma vez a sociedade, realmente denuncie para a gente. Mostre para nós lá, não deixe esse trem, esse câncer chegar na porta da casa de vocês. Nós vamos combater aqui, entendeu? Nós damos resposta para o pessoal aí. Eles vão pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa aqui. Que nós, o Tático Móvel, e também a gente com o pessoal dar um entre si aí, nós vamos combater esse tráfico sempre e forte mesmo. Vamos bater violento nisso mesmo, ok? William Tartelli, o artilheiro da notícia.